A paz não amanheceu Vida, eu preciso tanto de você Estou apaixonado, fica do meu lado Vida, traz de volta a paz do amanhecer A vida é tão difícil sem você Estou apavorado Faz tanto tempo que estou louco pra me declarar Tô no sufoco, arrependido, querendo voltar Foi muito tarde, mas te peço ao menos uma chance Sei que mereço ter desprezo, pois te fiz sofrer Sei que nunca é tarde, meu beijinho pra se arrepender Vem, cumprir aqui é tanto amor, estou apavorado Vem, trazer de volta a paz de vento do meu lado Sei que mereço ter desprezo, pois te fiz sofrer Sei que nunca é tarde, meu beijinho pra se arrepender Vem, cumprir aqui é tanto amor, estou apavorado Vem, trazer de volta a paz de vento do meu lado Cantam com a manhã, eu preciso tanto de você Estou apavorado Vida, fica do meu lado Vida, fica, traz de volta a paz do amanhecer A vida é tão difícil, sem você Estou apavorado Cantam! Faz tanto tempo que estou louco pra me declarar Tô no sufoco, arrependido, querendo voltar Foi muito tarde, mas te peço ao menos uma chance Sei que mereço ter desprezo, pois te fiz sofrer Sei que nunca é tarde, meu beijinho pra se arrepender Sei que nunca é tarde, meu beijinho pra se arrepender Vem, cumprir aqui é tanto amor, estou apavorado Vem, trazer de volta a paz de vento do meu lado Do meu lado Sei que mereço ter desprezo, pois te fiz sofrer Sei que nunca é tarde, meu beijinho pra se arrepender Vem, cumprir aqui é tanto amor, estou apavorado Vem, trazer de volta a paz de vento do meu lado Muito obrigado, gente! Grupo Manhã da Cobra, 10 de todo o coração A todas vocês, pelo carinho Vem, cumprir aqui é tanto amor, estou apavorado Valeu!